Agora sim, ora domingo, dia 9 de julho, a altura falámos aqui um bocadinho de mercado, algumas coisinhas hoje, algumas coisinhas hoje, algumas até, uma ou outra oficial e umas que não sendo oficial para já vão ser, não tarda nada. O primeiro que temos de falar é Juracek, o lateral que vai então ser reforço do Benfica, à hora que eu estou a gravar ele já aterrou em Portugal, este defesa esquerdo internacional pela Chequia vai então ser reforço do Benfica, alguns avanços e recuos mas a coisa ficou definida nos últimos dois dias e o Juracek vai então ser reforço do Benfica, vai assinar por 5 temporadas 13 milhões de euros com o Slavia de Praga a manter uma percentagem do passe entre 15% a 20%. Ora bem, meus amigos, eu estava a estranhar ainda não ter falado isto, estava a estranhar muito ainda não ter havido uma manchete com isto e hoje, domingo, dia calmo, não poderia ser de outra forma. Isto ia acabar por acontecer, eu achava que ia ser um outro jornal, mas acabou por ser o jornal record, que avançam, que João Félix é sonho para o Benfica. Ora bem, eu diria que ele é sonho para qualquer clube moreirense, Vizela, Sporting, Porto, Porto se calhar não, mas Sporting, Rio Ave, porquê não? Nós sabemos como é que está a situação do João Félix, eu escolhi aqui isto só mesmo porque é uma questão interessante e apesar de eu estar aqui a brincar, se chegarmos ao dia 30, 29, 28 de Agosto e João Félix ainda não tiver colocação, se a questão do Paris Saint-Germain não evoluir, se não aparecer aqui nenhum joker na contratação do João, seja por empréstimo, seja por transferência, eu não me chocava nada que a possibilidade do empréstimo ao Benfica fosse real. Para já estamos a 9 de Julho, a probabilidade é muito, muito ínfima de João Félix regressar ao futebol português. Falamos de um jogador que ainda é, não sei, terceiro ou quarto jogador mais caro do mundo, ou terceiro, segundo, não sei agora aqui de cabeça, mas ainda estará certamente no top 5, top 6 e portanto acredito que para já não passará de um sonho, mas vamos ter atenção, não é? Se chegarmos ao final do mês de Agosto, João Félix pode ser uma situação interessante. Para já não acredito e achei interessante ter sido o jornal record a falar disto e não o jornal A Bola. Meus amigos, Gilberto é oficial no Bahia, o lateral direito, que eu até gostava no futebol português, acabou por, acabou por não, eu lembro-me quando ele chegou, deu-me as declarações a dizer que o objetivo dele era marcar 15 golos no primeiro ano, lateral direito. Deixa eu ver se ele marcou 15 golos no total. Não, 8, 8, 8 golos no campeonato. Bom jogador, sai então pelo Benfica, um bocadinho surpreendente este valor de que se fala que o Gilberto foi vendido, mas é o que é, e o Gilberto vai então seguir para o Bahia, é oficial essa situação. A lateral direita vai receber ali cerca de 3 milhões e meio, mais coisa menos coisa, 3 milhões, andará aí por volta disso e o Benfica vai então ter de ir ao mercado contratar um defesa direito e nós cá estaremos para falar sobre isso. Agora vamos ali ao futebol clube do Porto e há várias coisas no futebol clube do Porto e preocupantes. Primeiro, Otávio, o empresário do jogador Israel Oliveira. Uma coisa é certa, ele nem sequer se deu ao trabalho de falar de que ele está feliz no Porto, nem nada. O homem disse apenas e só, toda a gente quer ir jogar para a Arábia. Vou ler a declaração dele, isto é um portal aqui, 365 score arábico, portanto da Arábia, e a declaração do empresário Israel Oliveira é muito simples. Tudo é possível, neste momento não há jogador que não queira ir para a Arábia Saudita. O Otávio tem propostas de grandes clubes da Europa que se sagraram campeões. Vamos reunir todas as propostas. Ora bem, partindo também do princípio que o empresário exagera sempre, não deixa de ser preocupante porque o Otávio terá mercado, tem toda aquela questão dos 40 milhões e aparecendo aqui o Al Nasser, não é fácil. Não é fácil, falamos de um contrato milionário para ser colega da equipa do Cristiano Ronaldo. Vamos ver, não é uma situação fácil para o futebol clube do Porto e seria realmente um duro golpe nos dragões perderem o capitão Otávio. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, se o Otávio vai então sair ou não. O mercado da Arábia Saudita está realmente a colocar em xeque muitas coisas. Há também a questão do Taremi, por isso é que eu disse que duas delas eram preocupantes. Taremi está no último ano de contrato e continuam a aparecer propostas. Já se falou do Tottenham, já se falou do Arsenal, mas o Milan parece ser mesmo a equipa que está ali a carregar o Milan que quer um avançado, até porque fala-se que o Morata vai sair e, portanto, poderá haver a necessidade de avançar com uma contratação de um ponta-de-lança. Sabemos que o futebol clube do Porto está disposto a negociar o avançado ali a rondar os 20 milhões. Eu parece-me que a coisa pode seguir por esse caminho e seria trágico perder Otávio e Taremi no mesmo verão. Não seria fácil para o futebol clube do Porto, pelo menos, manter o nível competitivo. Falamos de dois jogadores. Se não são os dois mais importantes do plantel, não andará muito longe disso. O futebol clube do Porto, que, segundo o Pedro Caixinha, fez mesmo uma proposta por Juninho Capixaba, é um lateral esquerdo que pertence ao grupo Red Bull, ele joga no Red Bull Bragantino, e o Pedro Caixinha disse que houve uma abordagem do futebol clube do Porto. É um jogador que, no ano passado, ou aliás, este ano já leva 32 jogos, 3 golos, 2 assistências, mas, e agora sim no ano passado, no Fortaleza, emprestado pelo Grêmio, bons números, 59 jogos, 3 golos e 9 assistências para este lateral esquerdo, o futebol clube do Porto, que está então no mercado à procura de reforçar, sem dúvida, o plantel. E há dois nomes que têm sido falados, que são o Costinha e o Guga, dois jogadores do Rio Ave, mas ontem a presidente do Rio Ave, falamos de Alexandrina Cruz, a nova presidente da direcção, falou de vários assuntos relacionados com o Rio Ave, eu estava a tentar perceber a quem é que foram estas declarações, mas, sinceramente, não estou a conseguir encontrar. Eu acho que foi o Jornal do Jogo. A presidente disse, então, que a situação financeira não é brilhante, disse que a questão de não poderem escrever jogadores é também uma preocupação, e depois foi questionada sobre as possibilidades da venda do Costinha e do Guga, dois nomes que têm sido falados para o Futebol Clube do Porto. A presidente disse que, para já, não há qualquer proposta concreta que não descarta que possam haver, mas, para já, o Costinha, de 23 anos, o lateral direito e o Guga, de 25, não receberam propostas concretas. São dois nomes que têm sido apontados ao Futebol Clube do Porto. Quem deve estar de saída do futebol português é Artur Gomes, o extremo avançado, vai deixar, então, o Sporting vai rumar ao Cruzeiro para ser treinado pelo Pepa, vai render ao Sporting cerca de 3 milhões de euros. E, portanto, é o que é. Artur foi uma contratação surpresa no último dia do mercado de verão do ano passado. Ainda assim, não é ideia que não tinha feito tantos jogos, ainda assim participou em 38 jogos, mas muitos deles na condição de suplente utilizado. Os adeptos sportinguistas certamente vão recordar com grande carinho o golo que ele marcou ao Tottenham na Liga dos Campeões. O Farense vai garantir um reforço lateral direito espanhol que vem do Betis. Falamos de Fran Delgado, lateral direito de 21 anos, vai então assinar pelo Farense. Provavelmente amanhã vai ter um contrato de 3 temporadas. Mas falta ainda conhecer como é que será a situação, se será a rescisão e o Betis a manter parte do passo, ou será mesmo uma compra. É um jogador que fez toda a formação no Betis, mas na equipa principal da equipa de Sevilha fez apenas um jogo. Agora aqui a questão do Adrian Silva. É um jogador que rescindiu o contrato recentemente com o Alwada, dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, está livre no mercado e foi associado aqui ao Estoril. O Jornal Record avançou que o Estoril Praia sondou a possibilidade de fazer regressar Adrian Silva ao futebol português, mas que há outras propostas e a maior probabilidade é que o jogador se mantenha pelo estrangeiro. Recordo-se que o Estoril, em janeiro deste ano, aliás, também esteve muito perto de garantir o PIS e, portanto, o Estoril está a olhar também para estes jogadores que andam lá por fora. Mercado Internacional, Lucas Hernández é reforço do Paris Saint-Germain, oficial o lateral assina por 45 milhões de euros com uma possibilidade de chegar aos 50, lateral central, este jogador muito interessante, internacional francês, campeão do mundo, também vai então continuar a sua carreira desta vez em França. Ele que é formado no Atlético de Madrid, esteve nos últimos 4 anos no Bayern Múnich, no ano passado com uma lesão muito grave, agora assina pelo PSG 50 ou 45 milhões de euros. O PSG que está muito perto de vender, em definitivo, Mauro Icardi, o avançado argentino de 30 anos que foi contratado há uns anos por 50 milhões, ou mais coisa, menos coisa, não conta, apesar de ter feito 23 golos e 8 assistências em 26 jogos pelo Galatasaray. Galatasaray, números impressionantes para este Mauro Icardi e estes números vão valer uma transferência de 10 milhões de euros, meus amigos, 10 milhões de euros é quanto o Galatasaray vai pagar para ter o Mauro Icardi, em definitivo, um jogador que no ano passado fez 23 golos em 26 jogos. Portanto, quão rico tem de ser o teu plantel para tu deixares sair por 10 milhões de euros um jogador que fez 23 golos em 26 jogos na Liga da Turquia, que não é propriamente a Liga do Liechtenstein. João Virginia renovou com o Everton, o guardião internacional sub-21, deduzo eu, vamos acreditar que ele é internacional sub-21, que até pertenceu ao Sporting aqui há uns tempos, estava emprestado pelo Everton, depois não ficou, no ano passado esteve emprestado na Holanda no SC Cambur e agora renova e vai ficar no Everton pelo menos mais duas temporadas e aparentemente vai ser integrado no estágio de preparação da época do Everton, ou já está integrado e vai ter uma oportunidade de ficar no plantel do Everton, o guardião que já ganhou uma taça da Liga pela equipa do Sporting e já tem aqui o Campeonato Europa de sub-17, tem aqui também o Campeonato Europa de sub-19 pelas seleções portuguesas. Ora bem, vamos então à nossa novela, novela Harry Kane, novela inglesa, será que há novelas inglesas? É soapóporas, não é? Curioso se há novelas mesmo inglesas ou se é uma tradição mais latina e americana. Portanto, vamos lá então à nossa novela Harry Kane. Ora bem, Harry Kane, já são duas as propostas rejeitadas pelo Tottenham, duas propostas que vieram do Bayern de Munique. O Tottenham vai esticando a corda, o Tottenham quer 100 milhões de euros, para já o Bayern Munique chegou apenas aos 80 milhões, apenas, entre aspas, aos 80 milhões de euros pelo Harry Kane. Qual é que é aqui a questão? Eu acho que não tenho falado disto e isto é o mais importante da história toda. É que Harry Kane, com 29 anos, vai fazer 30 daqui a 20 dias, mais coisa, menos coisa. Só tem mais um ano de contrato e, portanto, esta é a última grande oportunidade do Tottenham ainda fazer dinheiro com o Harry Kane. Sabemos que ainda poderá fazer em janeiro, mas a probabilidade aí é muito, muito reduzida. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Harry Kane, vamos ver, eu tenho algumas dúvidas que ele continua no Tottenham, sinceramente. Este último ano de contrato, o facto do homem nunca ter ganho uma competição, eu acho que há aqui, ou terá de haver aqui uma situação, não é? Vamos ver se será para o Bayern Munique, se não poderá aparecer aqui um outro clube a intermeter-se. 100 milhões de euros é quanto o Tottenham quer, mas, se chegarmos ao final de Agosto e não houver venda, eu não sei se este valor não vai baixar, porque perder o Harry Kane a custo zero seria absolutamente trágico para o Tottenham, especialmente se ele sair sem qualquer título. Seria uma situação, a nível de imagem do Tottenham, difícil de superar. Bem, vamos ver, vamos terminar com duas coisinhas. Paulo Bento vai ser o novo selecionador dos Emirados de Armas Unidos. Sinceramente, ele saiu da República da Coreia e vai ficar por lá, vai ficar por lá. O 00 já tinha avançado aqui há uns tempos, agora a coisa parece que está mesmo fechada. Falamos do objetivo de qualificar os Emirados para o Mundial de 2026, eles tiveram apenas uma vez, aliás, tiveram a última vez num campeonato do mundo em 1990, portanto esse é o grande objetivo e Paulo Bento vai então continuar pela Ásia depois de vários anos ao serviço da seleção da Coreia, com bons trabalhos e agora vai então para os Emirados Árabes Unidos, saudoso Paulo Bento e a sua tranquilidade. Já há muito tempo que ninguém fazia esta piada, não é? Olhem, fechamos com o Harry Kane, o Harry Kane, desculpem, com o Raul Jiménez. O avançado de 32 anos estará a caminho do futebol da Turquia, isto porque é um jogador que perdeu algum espaço na equipa do Wolverhampton e vai então, em princípio, rumar ao Adana Demir Spor, orientados pelo Patrick Leivart, um antigo internacional holandês. É um bocadinho triste a carreira do Jiménez, ele vai entrar no último monte de contrato e por isso é que poderá sair até de forma bastante mais barata do que o normal, até se fala aí de uma possível rescisão e tudo, vamos ver. Aquela lesão na cabeça, lesão gravíssima que arriscou mesmo a sua continuidade no desporto, ele tem essa lesão na época 20-21, na mesma fase inicial da época. Na época anterior, falamos da época 19-20, o Raul Jiménez fez 27 golos e falava-se que ele iria arrumar ao Manchester United, depois tem aquela lesão gravíssima e a partir daí a sua carreira foi sempre a descer, 4 golos apenas nesse ano, 20-21, no ano passado, ou há duas épocas, 21-22, 6 golos apenas em 36 jogos e no ano passado apenas 20 jogos e apenas 3 golos. É uma situação, eu era muito fã da Raul Jiménez, infelizmente aquela lesão realmente me matou um bocadinho na sua carreira. É um jogador que fez boas épocas no Benfica, também nunca foi brilhante aqui no Benfica, mas era um avançado muito trabalhador e vai então ao que tudo indica arrumar ao Adana Dermispor, diz-se mesmo que a coisa está praticamente fechada. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta situação. Ora bem, estamos então conversados, no que diz respeito ao Mercado Flash vamos terminar, vamos seguir agora o tour, que eu estou coladíssimo no tour e portanto voltaremos amanhã, sigam-nos nas redes sociais e sim, o meu nome é Igor Gonçalves e o mercado é a minha parte favorita do futebol. Obrigado.